Olá lindonas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é video look e é especial de inverno, então eu trouxe três inspirações bem fofas pra vocês usarem e se inspirarem nessa situação maravilhosa que é o inverno. Eu já falei pra vocês, aqui não faz um frio congelante, tipo abaixo de zero, não faz um tipo de frio assim. No mínimo que vem, eu acho que é uns 15, né amor? Uns 15 graus que fica mais friozinho aqui. A gente sempre tá acostumado com temperaturas mais altas, de 30 a 40, e aí quando abaixa a gente já sente um frio bem gostoso. Então dá pra usar umas roupas bacanas, mas nada muito, muito pesado, como o pessoal do sul costuma usar e tal. Eu faço três inspirações diferentes pra vocês, e aí vocês vão se adaptar de acordo com o local que vocês moram e de acordo com o estilo de vocês. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Pro primeiro look eu optei por uma composição bem neutra, basicamente bege preto. Eu acho que essas cores mais neutras no inverno ou até mesmo no outono, ficam super elegantes e combinam bastante com essa estação. Então como peça chave do primeiro look, eu usei esse trench coat, né? Ele é bem compridinho, bem fofo, e ele é muito quentinho. Por dentro ele é todo forradinho de renda. Não aparece, né, se você não deixar ele abertinho com a roupa por baixo. Mas eu usei ele como se fosse um vestidinho todo fechadinho. Ele tem uns botões que deixa bem elegante o visual e é meio assim, puxado pro marrom e preto. Então eu acabei colocando uma leg preta bem grossa pra deixar bem quentinha a minha perna. Nos pés, a botinha do momento, que é a bota of the knee, tá muito em alta e faz bastante sucesso. É um charme a mais no visual. E pra complementar, coloquei a golinha de tricô, que deixa o pescoço bem quentinho e também complementa o look. Sem falar da toquinha, combinando com a golinha, que tem pompom, que dá aquele visual mais fofinho. E pra finalizar, eu não poderia esquecer do ponto de cor, né? Porque tem que ter um ponto de cor pra ser o look da pazinha. E aí eu coloquei uma bolsinha rosa clarinho, ela tem pompons, o que tá muito em alta. E ele é muito fofo e finaliza o visual, deixando um ar mais romântico, mas ao mesmo tempo estiloso. E dá pra usar tanto durante o dia esse look quanto à noite. E aí quem não é tão fã de bota of the knee, pode colocar uma botinha mais curtinha, uma ankle boot. Ou até mesmo um escarpão, que ainda assim deixa o look bem sofisticado. Segundo o look, eu pensei na composição mais volante. Bem romântica, mas ao mesmo tempo bem estiloso, cara de fashionista. E como peça principal, escolhi esse blazer bem grandão, max blazer, né? Dá pra usar também como se fosse um trench coat e tal. E ele é bem, gente, pesado, bem quentinho. E é um pink muito, muito lindo. O que dá todo assim um diferencial look, chama bastante atenção. E pra deixar somente a atenção pro blazer, eu coloquei um conjuntinho com saia P&B, com uma estampa super famosa. E uma blusinha off-white, tem uma linha princesa que deixa o look um pouco mais romântico. Nos pés, uma ankle boot da Melissa. Ela é P&B, o que conversa muito com o conjuntinho. E de acessórios, também coloquei a bolsinha preta, de orelhinhas, que eu nunca sei, gente. Se é um gatinho, se é um ratinho. Sempre fico nessa dúvida, mas ela faz todo o diferencial no look. E sobre a blusinha branca, que é basiquinha, coloquei um maxi-colar preto com pedras. O que dá um ar mais de high-low ao look. E pra finalizar, o que também é opcional, o chapéu preto flop. Com certeza faz muita diferença no resultado final do look, sem falar no óculos estilo gatinho. Nosso último look, eu escolhi essa parca. Ai, gente, ela é verde militar, assim, ó. Ela tem a manguinha de corinho preto. E tem esse capuz lindo xadrez de pelúcia. Gente, essa parca é incrível. Ela deixa um visual bem pesado. Cara de inverno total. Sem falar que esse tom de verde militar tá muito em alta. Como ela é a peça chave do visual, eu não quis colocar muita informação além dela. Então por baixo eu coloquei uma blusinha com números, que também tá muito em alta. E uma calça de cintura alta jeans preta, toda de estroide. O que deixa com cara mais street style, visual. Fica bem ousado. E pra finalizar, nos pés, banco ou boot preta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos três looks. Cada um teve um diferencial. Cada um foi um estilo um pouco diferente um do outro. Vou deixar todas as fotos lá no blog, os créditos de onde são as peças. Eu nem acreditei que eu consegui criar looks com esses casacos pesados. Porque aqui não faz tanto frio. Mas a gente tava tão gelado esses últimos dias, que pediu esse tipo de casaco. E a gente ficou até meio assim. Aqui nunca faz esse tipo de frio. Como que esse ano tá fazendo? O tempo tá mudando em todos os lugares. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Vale adaptar de acordo com a região e a cidade que você mora. Lugares que fazem mais frio, você vai ter que colocar umas roupinhas a mais por baixo. E outros fazem menos. Aí você vai ter que colocar menos, né? Não se esqueça, se vocês gostaram desse vídeo, de clicar muito, muito, muito em gostei. Me contarem qual o look preferido de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal pra conferir mais novidades em primeira mão. E é isso, pessoal. Meus beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, Leandro! Você vai ficar por aí, vai embora, hein? Chavo tá comigo? Não vou nada, vou te deixar aí. Tchau!